Vamos pegar o carro e sair fora, galera. Nossa, já tá... Olha o nível de procurado. E aí, galera? Beleza de Natar com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui na nossa vida de presidiário. Mas hoje é o dia. É o dia D. O dia da decisão. Pra quem assistiu o último vídeo que eu mostrei a prisão pra onde o Michael foi preso. Assiste, que tá bem legal. Eu mostrei essa prisão. Nós estamos numa prisão de segurança extremamente máxima numa ilha. A primeira prisão a gente conseguiu fugir por um túnel que a gente cavou. E aí, chamamos a atenção de 10 estrelas no nível de procurado. Mano, eu não sei qual vai ser o nível de procurado que a gente vai conseguir se o plano de fugir dessa prisão der errado. Se acaso a gente conseguir fugir, mas chamar a atenção da polícia que provavelmente isso vai acontecer. Mas como quem viu no último vídeo, a única forma de fugir daqui, galera, seguinte... É causando uma rebelião tentando pegar um avião daquele, um helicóptero e fugir. Ou alguém, depois de causar uma rebelião, jogar um veículo, sei lá, que eu consiga guiar, passar pela barreira ali, ó... E andar na água, ou por... sei lá, um carro submarino, ou um jet ski... Um jet ski não, aquela motinha que tem no GTA que vira... um quadriciclo que vira aquático. Mas, pra quem viu o último vídeo, sabe que o Franklin está por trás do plano da fuga do Michael. Ele vai trazer, vai jogar aqui um carro. Eu acredito que é isso que vai acontecer, certo? E nós vamos tentar fugir. Mas primeiro, tem que criar uma rebelião nesse local, galera. Porque assim, vamos conseguir armas, certo? E um carro submarino, ou um veículo que ande na terra e na água, também vai ajudar bastante, mano. Bom, seguinte... É... Vamos aguardar, velho. Vamos aguardar, vamos esperar. Vamos esperar que aconteça alguma coisa. Se a gente avistar o Franklin e ver o que o Franklin decidiu pra fuga dessa prisão, nós vamos fazer, beleza? Bom, galera, aqui tá o Franklin. Vamos usar o Cargobob e... Ao mesmo tempo, vamos dropar esse carro lá na prisão, moleque. Então, bora lá fazer essa parada. Provavelmente, o Michael vai... Causar lá uma rebelião. Tem que tomar muito cuidado, mano. Aí. Vamos pegar aqui. Vai ter que jogar o carro de... Cara, essa... Essa fuga aqui vai ser... Igual ao Velozes Furiosos, hein? Vamos lá, engata. Ué, não quer engatar? Aí, engatamos. Bora, galera. Caraca, moleque. Vamos tomar cuidado. Que bagulho vai ser doido, mano. Eu vou passar, vou jogar o carro lá. E... Seja o que God quiser. Tem que tomar muito cuidado. Mano, acho que eu vou subir um pouquinho mais, mano. Vou subir um pouquinho mais. Senão pode dar ruim. Pode dar ruim. Prova... Olha que o Michael... Não sei, velho, o que ele vai fazer lá, velho. Ó, tem que tentar jogar... Ali, ó. Nossa, mano. Que loucura, velho. Vamos lá, vamos jogar. Olha, olha o tamanho dessa prisão. Olha o tamanho da prisão. Eu vou jogar e vou trocar pra ele. Aí. Acho que aqui vai cair num bom lugar, hein? Nossa, quando cair isso aqui, vai dar um rolo. Vai. Vamos ver se vai cair lá. Uou, caiu. Vamos trocar pro Michael. Vamos trocar pro Michael. Trocar pro Michael. Ih, olha o carro lá. Ih, os caras começaram a rebelião aqui. Que isso? Os caras tão quebrando o pau. Olha o carro lá, galera. Aí, aí, aí. Começou a rebelião. Eita. Vamos pegar aquele guarda ali e vou pegar a arma dele. Aqui, esse guarda aqui, esse guarda aqui. Ih, não, atira não. Dá arma, dá arma. Ih, peguei. Ai. Pegar uma manchalhadora. Já peguei um monte de arma ali com o guarda, velho. Olha isso. Vamos pegar o carro e sai fora, galera. Nossa, já tá... Olha o nível de procurado. Meu Deus. Quanta estrela tem ali? Ai, tô... Tô atirando em mim? Não! Valeu, falou. Uh! Meu Deus. Caraca. Será que tem metralhadora aqui? Vamos destruir esses helicópteros pra não virem atrás de mim. Vamos destruir esses carros aqui. Uh! Bora, bora. Nossa, olha o nível de procurado. Uh! Vira... Vira submarino. Aí, 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 aí. Nossa, não tô acreditando, velho. Olha o nível de procurado. Danderson, vambora. Caraca. Agora sim, galera. Eu acho que a gente tá chegando. Caraca, os golfinhos. Eu não tô escutando mais a polícia, velho. Não tô escutando mais a polícia. Ih! O exército tá ali! Não é possível. Não é possível! Não, não, não! Brim, brim! Não! Nossa! Eita, que isso, velho! Caraca, o exército! Não, tanque! Sai, 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 sai! Meu Deus, meu Deus! Uma hora tinha sumido a estrela, velho. Tô escutando barulho. Não! O tanque é... O piloto do tanque é drogado, velho. Atirou nos caminhões. Não, 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 não! 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 Não, pili, pili! Pili! Ele vai se matar, velho! Nossa! Não, peraí, peraí! O carro é blindado! Caraca, vou consertar! Peraí, galera! Conserta, conserta! O que que tá acontecendo? Velho, não dá, velho! Doze estrelas, não dá! Aí, aí! Caraca, que que é isso, mano? É o fim do mundo, Jesus! Não, outro, outro, outro! Outro! Eu tô sem... Eu tô sem míssil! Eu tô sem... Cara, esse carro bugou, velho! Não, prim, 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 prim! Bugou! Caraca, mano! Que isso, velho! É o fim do mundo! Vou consertar, galera! Tem que consertar! Meu Deus, que que é isso, cara? Doze estrelas não dá! Aí, parou de novo, velho! Parou de funcionar! Meu amigo! Caraca, velho! O bagulho tá muito mais hardcore! Vou ter que pegar um carro normal aqui, mano! Vou ter que pegar esse caminhão! Peraí, 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 peraí! Caminhão não vai dar certo, velho! Vai ser muito lento, vai ser muito lento! Ai! Caraca, velho! Entra! Não! Não dá, velho! Não dá, mano! Não dá, sério! Não dá, velho! Peraí, velho! Peraí, velho! Aqui, aqui, aqui! Não, esponja! Fugiu sozinho! Velho, esse exército tá muito embaçado, cara! Não tô conseguindo fugir! Sério, galera! Moça, que que é isso, velho? Um tanque de novo! Dois tanques! Peraí, peraí! Vou roubar um, vou roubar um! Velho! Eu tô... Se eu não tivesse com vida infinita, já tinha morrido, velho! Mas como eu não quero ficar morrendo! Não dá, velho! Tem muito tanque! Veio muito tanque, galera! Eu não consigo sair daqui, mano! Vou tentar reformar esse! Aí! Vambora, vambora! A polícia! Que isso! Não! Mano, não dá, velho! Não dá, velho! Não dá, mano! É muito hardcore, velho! É muito hardcore, galera! Não dá, velho! Não dá! Cara, não dá pra sair daqui, velho! Eu tento pegar um carro pra fugir! Pra tentar dar uma fuga! Eu não consigo, mano! Caraca! Vamos lá, vamos lá! Dois estrelas, velho! É muito, muito hardcore! Ah, outro tanque! Não! 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 Não dá! Não dá! Aí, agora vai subir! Eu vou fugir! Vou fugir! Vou fugir! Aí, aí! Vamos tentar fugir! Vamos tentar fugir! Caraca! Eu li o tido! Não! Mano, não dá, velho! Não dá, mano! Não dá! Dois estrelas é muito hardcore, velho! Não tem como, mano! Não tem como! Não tem como, velho! Parece que ele joga! Olha isso, cara! Não! Tem! Como! Mano, eu só quero pegar um carro pra sair daqui, velho! Será que dava pra mim jogar sem vida infinita? Impossível, mano! Vamos lá, galera! Agora a gente vai conseguir! Agora vai dar tudo certo! Peraí, peraí! Calma aí, calma aí! Eu quero essa... Eu quero essa moto! Eu preciso dessa moto, eu preciso dessa moto! Cacete! Aí, aí! Agora a gente consegue! Não! Não! Ai, meu caramba! O tanque, velho! Ai, ai, ai! Vamos lá, vamos lá! Olha o tanque ali, velho! Não tem muito tanque, mano! Tem muito tanque, velho! Nossa, nossa! Não, não, não! Ih, deu pão na moto! Galera, o jogo acabou crashando! Eu peguei outra moto aqui! Velho, é quase impossível! Olha lá! Não dá, velho! Não dá, mano! Não dá, mano! Não, não, não! É quase impossível, mano! Eu tô indo pro esconderijo! Eu tô indo pro esconderijo! Olha lá, velho! Olha lá, velho! Não, velho! Tem muito tanque! Mano, eles são... Eles são... É tão OP que eles se explodem, velho! Não, desgraça! Ah, ele deu pão na minha moto! Deu pão na minha moto! Véi! Vou reformar! Não dá, velho! Sem jogar assim, galera! Não dá, velho! É impossível, mano! É muito OP! Vamos lá! A hora que a gente chegar no esconderijo... Tá pegando fogo essa droga! Quando a gente chegar no esconderijo... Vai, moto! Não, velho! Meu Deus! Cara, se vocês quiserem aí que eu aumento o nível e fique sem vida infinita... Eu posso até tentar, mano! Vamos lá! Vamos lá! Desce! Jesus, amado! Véi! Vamos esperar o nível de procurado passar! Véi! Galera, acabou, mano! Vocês viram aí? Não dá! Não dá pra jogar... Tentar fugir sem vida infinita! É muito hardcore! Muito tanque de guerra! Mano! Sério! Não dá, velho! A gente tá aqui no esconderijo agora... Conseguimos dar a fuga neles... Caraca, velho! Bom! Se vocês querem que eu aumente o nível de procurado aí... Comenta aqui embaixo... Eu vou ficando por aqui... Estamos no esconderijo... E... Vamos ficar aqui por um tempo nessa caverna... Até a poeira baixar... Ou os caras descobrirem, né? Porque... Querendo ou não... Eles acabaram vendo mais ou menos onde eu tô... Eles podem investigar e me pegar aqui... Eu posso ser preso de novo e tentar fugir... Quem sabe? Bom... Fica ligado aí nos próximos vídeos do canal... Certo? Espero que vocês tenham gostado... Se gostou, clica no gostei... Compartilha... Se inscreve no canal... Obrigado por assistir onde a gente tá... Fui!